Música 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 Eu não sei pensar em um futebol 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 Inga tyn é kört, não é kört Soja, Staffan, Herre, me pôkos Eu quero viver até eu morrer 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 Eu não penso em resigna Min sista kurs é himmelada Eu não penso em estar em escurras Eu não penso em não Eu não penso em reality Eu deixo aqui Eu não penso em um Eu queroAM Música Amém Então eu gostaria que eu gostaria E até o tempo que eu me deixaria Eu vou ficar mais feliz E até o tempo que eu gostaria Eu tenho que viver, até que eu morro Eu tenho que viver, até que eu morro